E aí, é nós! Oi, gente! Tudo bem, gente? Gente, mas vocês viram que ridículo? A jornalista da Rádio Jovem Pum, Jovem Pum, a Rádio Jovem Pum, viu, gente? A jornalista... Jornalista? Não, nada a ver, irmão. Jornalista, normalmente, eu tenho o critério de jornalista como uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa que realmente faz as coisas verdadeiras. Parece que tem um juramento do jornalista, né? É de ser a verdade, nada mais que a verdade, desde que a verdade me favoreça. Um juramento desses tipos de jornalista. Porque o Lula falou uma verdade, arroz orgânico. O MST é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil. Isso é real. Ele não falou mentira. Mas, como pra Rádio Jovem Pum, parecia que isso era uma coisa muito boa, então, vamos falar... O Lula não mente, gente. Gente, o Lula não vai mentir. O Lula não vai mentir. Por quê? Porque todo mundo está observando o que ele fala. Quando você está na câmara, você não deve mentir, menina. Oh, menina. Você falar... Afirmar que ele estava mentindo, categoricamente dizendo que o Lula estava mentindo, quando falou isso aí, uma grande verdade. Menina, as coisas... É preciso você entender que você precisa ter dignidade no seu trabalho. Se você tem uma profissão e a sua profissão é jornalista, no mínimo, você tem que ter dignidade. Você não pode, não pode, através de querer se promover e viver de mentiras, né? Tentando viver de mentiras. Não estou aqui defendendo o Lula como candidato. Não estou aqui defendendo o Lula como candidato. Estou dizendo que ele falou uma verdade e você disse que ele estava mentindo. O jornalista da Jovem Pum está dizendo sim. Está dizendo sim porque você é Lula. Você é Lula. Viu? Foda-se. Você é Lula. Então, você está defendendo. A menina talvez se enganou. Ela se enganou falando arroz, ela se enganou com outro tipo de arroz. E talvez ela não tenha mais você aí falando que você não está defendendo o Lula é mentira, né? Você é Lula, a gente sabe, então não vou... Não vai falar que não é Lula. Olha que nem fudendo. Eu posso até ser Lula. Posso mesmo. Posso mesmo. Eu sou classe média, tinha três restaurantes, hoje tenho um só por causa dessa economia, dessa economia desse atual governo. Fui votante, votei no Bolsonaro, no Bolsonaro e se fudir, como diz o ditado, né? Se fudir. De três restaurantes que eu tinha, hoje tenho só um e ainda estou trabalhando nele como cozinheira, viu? agora eu não sou Lula. Eu sou o melhor para todos. Eu sou o melhor para todos. E o governo atual do seu candidato foi o pior para todos. O pior para todos. Classe média, só aquele 1% da classe rica que deve ter lucrado, porque nós da classe média perdemos, da classe baixa perdeu, os pobres perdeu, e quem comia um pouquinho na época do Lula hoje passa fome. Agora, eu não estou falando do candidato, não estou falando do sistema do governo, se eu sou ou não sou. eu estou falando de uma menina jornalista da rádio Jovem Pum que quis simplesmente atribuir uma mentira para uma pessoa que estava falando a verdade, né? E hoje a internet é tão rápida e fácil de comprovar, né? Porque é sempre assim. O pessoal que defende e é o caso da rádio Jovem Pum, eles defendem o candidato da situação, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, eles defendem. Então, eles agem igual. Quando eles dizem, olha, a pesquisa está dizendo aqui que realmente o MST é o maior produtor de arroz orgânico no país, inclusive tem na bolsa de valores. Aí, eles falam, mas que instituto é esse? Quem foi que disse? Né? Aí, como eles não podem, não podem dizer que não é verdade, eles querem desqualificar o Instituto do Arroz. Quem foi que disse? Quando é a parte do candidato que eles defendem, não interessa, foi uma pesquisa feita no bar do Zeca. Pode ter sido uma pesquisa feita no bar do Zeca, que eles divulgam como verdade absoluta. agora, quando o Instituto do Arroz diz que o MST é o melhor produtor de arroz orgânico do Brasil, eles querem saber que instituto é esse. Que instituto é esse? Não é engraçado? E a menina totalmente, totalmente equivocada, errada, né? Nada realmente digna dentro da sua profissão, né? Dizendo coisa absurda, que era mentira, que era mentira, que era mentira, que não era possível. É, menina, eu vou dizer para você, é possível, sim. É possível se fazer coisas nesse país quando há união. Não é só o dinheiro que faz as coisas, as pessoas que fazem as coisas. O dinheiro compra as coisas e as pessoas, mas as pessoas quando se unem, e é o caso do MST, as coisas acontecem. Se você concorda ou não concorda com eles, com a política deles, é diferente. Mas o que eles estão fazendo, sim. e você da Rádio Jovem Pum, jornalista, você quebrou a sua cara, né? Quebrou a sua cara ao vivo e a coisa. Bem feito para você que não tem dignidade no seu trabalho, viu? Você não tem dignidade no seu trabalho e você fala o que não deve falar. Verdade seja dita. eu discordo de você, viu? Eu discordo, eu acho que a menina errou, eu acho que ela simplesmente, ela errou. O que que você acha, o bate-bate, pirulito que bate-bate, o que que você acha? O que que você acha disso? Olha, patrão, eu concordo com o senhor, eu acho que ela errou, ela errou no pensamento dela, eu não acho que ela estava defendendo ninguém, não, defendendo ninguém, porque quem não faz a sua profissão, quem não respeita, dignamente cumpre a sua profissão, eu pego, eu pego, diz comigo que eu pego, eu pego. Olha, vocês dois de novo, bate-bate, e o nem fudendo, né? O nem fudendo e o bate-bate, aí, defendendo a menina que errou por falta de dignidade, quer defender de qualquer jeito o candidato dela da Rádio Jovem Pum. Rádio Jovem Pum. Pum. É isso!